MÚSICA Conforme o prefeito Fernando Vasconcelos pediu, recomendou, nós estamos trabalhando aqui já há dias. E nesse momento está acontecendo um evento, um evento bonito, um evento organizado, um evento voltado para as famílias de Goiatuba. Está presente aí nas arquibancadas várias crianças, vários idosos, o povo, a sociedade organizada de Goiatuba participando desse evento. É um evento que foi feito, realizado totalmente para as famílias e sucesso total. O resultado está aí sentado na arquibancada, milhares e milhares de pessoas por volta de todo o lago aqui. A festa é muito bonita. Goiatuba, eu tenho dito, é a cidade de vida nova, começando aí em 2014 de uma forma muito especial, onde comemorando aí este aniversário de 83 anos de emancipação política e administrativa, aqui juntamente com o nosso representante, deputado Álvaro Guimarães, toda a vida presente em Goiatuba, nos momentos importantes de Goiatuba e nos momentos difíceis também, juntamente com toda essa população maravilhosa de Goiatuba. E eu tenho certeza, vários de cidades vizinhas aqui hoje prestigiando, né, esta bonita festa para a nossa gente, para Goiatuba. Então, muito bom isso, muito gratificante, nos motiva a continuar este caminho, que eu tenho dito sempre, é um grande desafio, mas muito importante, pois a causa é nobre, Goiatuba merece ser uma cidade melhor para toda essa gente, e eu tenho certeza, com a união, com a parceria, deputado Álvaro Guimarães, governo de Goiás, Fernando, Câmara de Vereadores, e toda essa população maravilhosa merece dias melhores, eu tenho certeza, estamos apenas começando. Apesar de manobras, assim, que são de alto risco, a população contribuiu, graças a Deus não tivemos nenhum incidente, nenhum acidente, e é isso que a PM espera, que o pessoal seja consciente para que se evite acidentes, e graças a Deus correu tudo dentro da normalidade. Última volta agora, os corredores já estão por aí, o diretor de provas já está aqui, o diretor de provas já está acenando que é a última volta, e ele vai vir aqui agora, ele é de Itumbiara, é o Deuclésio da cidade de Itumbiara com a última volta, vocês vão acompanhar, com o balanço geral, vão acompanhar a última volta do campeão. Está chegando! Vem o campeão agora, para a última volta, ele é daí, é de Itumbiara, olha ele aí! Olha a última volta, vamos para o campeão! Olha o campeão chegando, é campeão, é campeão! É de Itumbiara, o grande campeão, é da cidade de Itumbiara, nessa tarde de festa, nessa tarde radical, aqui na cidade de Goiatuba. É, eu tive um começo ruim, os dois treinos que teve hoje, eu não participei, o carro deu problema, o treino classificatório eu não fiz, larguei da última posição, então fiz umas primeiras voltas bem agressivas, fui logo para a segunda posição e vim tentando fazer volta a volta mais rápida, e no final deu tudo certo, o que parecia estar dando tudo errado, o que importa é isso aí, a competição, a gente está aqui não só para ganhar, mas também para participar, mas quando dá tudo certo, é muito gratificante. Eu quero agradecer a oportunidade de trazer a 200 para Goiatuba, é uma cidade maravilhosa, um público maravilhoso, espero nos próximos anos a gente pode estar presente e vencer mais vezes aqui em Goiatuba. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri